Bom galera, já vamos começar aqui a nossa jogada aqui no mapa StumbleUp Pra ver se hoje a gente zera esse mapa, ok? Tá bom? Então, tudo que eu quero de vocês é que deixa o seu like já agora, ok? No início desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, ok galera? Então só bora aqui jogar esse mapa aqui galera, bora ver se hoje a gente zera Eu aposto que não, né? Eu aposto que não, mano, que esse mapa aqui dá muitos bugs Mentira, dá nada não, fi, dá nada não, dá não Ui, tá bom, esse mapa aqui ainda dá bug não, fi, dá não, dá não Tá bom, tô no mapa StumbleUp galera, pra ver se hoje a gente zera Ai mano, meu Deus, ah dá pra passar? Vai, vai, isso, boa mano, boa Quem é que iria cair de primeira, né galera? Não estoura a bomba não, por favor, aê Ui, não, 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 não Ui, não, 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 não Ui, nossa Galera, sim que eu estourei a bomba, mano Mano, foi mal aí galera Nossa, mas ainda bem que eu não caí nesse negócio roxo aí, né galera? Nesse negócio roxo aí que tá aí embaixo Pois tem gente lá embaixo Tem, tem, tem gente lá embaixo Pois bora, bora ver se hoje a gente zera Posso que não, né? Confio, confio, né galera? Confia, confia, mano, confia, confia Tá, pula aqui Ui, nossa, boa Tá, depois você vem pra cá Tá, espera um pouquinho Bora, vou lá esperar um pouquinho Ai, quase que meu boneco Ai galera, quase que eu caio Nossa, mano, quase que eu caio, hein Tá bom, pula, pula Que nem ele Não, mano Pô, que que é isso, véi? Velho, que que é isso, galera? Eu pulei, mano Eu pulei, mano Que jogo saco, mano Que bugado Eu pulei Eu pulei, cara Meu Deus, galera Eu pulei o negócio E o boneco não foi Que que é isso aí, galera? Eu pulei, mano Isso daí não vale O jogo tá roubando O jogo tá roubando, galera Eu pulei, mano Meu Deus Tá dando uns bugs aqui, galera Eu pulei, mano Eu pulei Nossa Nossa Ai De novo, mano De novo Ah, mano Ah Dois minutos Dois minutos Meu Deus, cara Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ui Tá bom Bora Tá bom Espero que não aconteça nenhum bug, galera Galera Naquela hora o jogo puxou, mano O jogo puxou Meu Deus Deus, galera Com esse jogo Eu acho que esse jogo não gosta de mim Pois bora aqui Bora, tá bom Bora tentar zerar o stumble O up Ainda nesse vídeo Ok Ui Nossa Tá, meu boneco escorregou De barriguinha, né Galera De barriguinha Pois tá bom Bora Ô, pula, né, meu Pula Pula, né Aí, peraí Tá coçando meu braço, galera Peraí Tá bom Já passou, galera Tá bom Eu parei porque Tava coçando meu braço, galera E daí já passou Ok Aí Boa, boa Bora, bora Ah, mano Você tá de brincar Ui Foi, foi, galera Foi, foi Ó Deixei essa rampa aqui Mais 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 assim Mais rét Ai, sai, caberana Ai, sai Galera Eu tô indo Eu tô indo na frente Pra caberana Estoura essas mãos Que tem um gosto Que história Estoura essas mãos Aí, hein Caberana Pois bora, né, galera Pois bora Ai, tá bom Bora voltar Onde a gente tava Ok Pula aqui Nossa Daqui uns dias Em breve Em breve o mapa Já vai acabar Né, galera E daí Não tem como Mais zerar, né Ou será que Depois eu vou descobrir Mas eu acho que não, né Oxi, o que esse cara Tá fazendo aqui Parado Não se mexe Ai, peraí Só um minuto Não fazer maldade não É jogar ele lá Pro negócio roxo Só que Bora lá, galera Bora zerar aqui Oxi Esse cara parou, né Mas tudo bem Bora Tá bom Pula aqui Vai, mano Vai Aê Galera Nessa parte aqui O meu boneco não pulou, mano Então O que isso significa Ô, mano Que isso, cara Boneco Levanta Eu acho que meu boneco Comeu um sabonete Que ficou com Que ficou com 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 sabonete dentro Dentro da barriga, né Galera Meu Deus, mano Meu Deus Passaram sabonete Na barriga do meu boneco Oxi Passaram sabonete Passaram sabonete No meu boneco Galera Que isso Mano, boneco Não levanta, galera Que que isso, mano Que que isso Mas eu ainda bem Que Ainda bem nada, mano Eu caí naquela parte Ali, ó Naquela parte ali Sabe Ainda bem que eu não voltei Lá pro início Certo Certo Ui, nossa, mano Passaram Passaram sabonete No meu boneco Aí, mano Não levanta não É Levanta não Vai, ano Vai, ano Ui Opa Pula, pula Isso Consegui, mano Vou conseguir Ai Não Não Meu Deus Cara Meu Deus Meu Deus Gastei Vou tentar chegar Até lá Até lá E já volto Ok Corte do vídeo Bom, galera Estou aqui de volta Eu não consegui Não Já chega Já chega Vou Vou sair e entrar de novo Galera Já chega Bora pra Próxima rodada Ok, galera Não vou ficar Curtando o vídeo Não Certo Mas Não é isso Sabe Então, galera É Bom, galera É Eu caí Três vezes, mano Eu caí Três vezes Três vezes Mano Eu pulei no negócio E daí eu caí, galera E daí Outra Eu tava lá Naquele tronco lá Do lado daquele tronco lá Onde tem Aquele Aquela giradinha Lá, certo E daí eu fui pro tronco E daí O meu boneco Ficou de bar Riguei E daí ele caiu E daí escorregou, galera Não é possível Uma coisa dessa Beleza Mas deixa o like aí Pra me dar sorte Por favor Valeu Bora iniciar aqui A próxima partida Ok, galera Tá bom Bora Tá bom Bora começar aqui Double up Bora Ah, queria nascer logo na frente Galera Pra eu ir na frente Vai bunda Brincadeira Bora Ai, pula Pula Tem que tomar cuidado Porque senão os caras Me dá bloc aqui Me dá bloc Dá um bloc Espera Espera o negócio Aê, boa Tem que esperar Esse tronco aqui Galera Esse espinho Aí, ó Ai Ui Nossa Parece que meu boneco Não vai, ó Ó, eu tô pulando Só que empurrando os caras Né, galera Opa Bora Bora Gentileza Por favor Jogo Não trava Não buga Não Não passar sabonete No meu boneco Meu boneco Sabia Não era uma boa hora Não era uma boa hora, mano Ah, só tá eu aqui no início, mano E o Mr. Beast também Ah, galera É justo Depois, bora passar aqui Esse mapa Oxe, mano Meu boneco Meu boneco Que isso? Que isso? Que isso? Aqui era o jogo Aqui era o nada Oxe, galera Meu boneco não pulou, não Foi, é Foi, é Mano Que que é isso, cara Eita E os quatro caíram junto, ó Ó, os quatro caíram junto Nossa, galera Você viu o pessoal caindo junto? Você viu, galera Aquele cara caindo junto? Eu acho que foi Quase que caiu, né Eu O Mr. Beast O outro cara Aquele motoqueiro amarelo Certo? Sabe? Opa Espera aqui Tô em nono, mano Tô em nono Tô em nono Tô em nono Tô em oitavo, galera Tô em o Ah, agora tô em Agora tô em sexto, né, galera Tô no sexto Nossa Agora tô no quinto Agora tô no quinto Quinto Bora Opa Pulou Pulei não Bora Bora Vem Tigrin Teu nome é Tigrin Rian Ninja Nossa, tem outro Rian, galera Que da hora, mano Tem outro Rian, galera E o nome dele Ainda é com Y, galera O nome dele é Ainda é com Y, galera Que da hora, mano Encontrei um Rian Encontrei outro Rian Meu Deus Que que foi isso Quase, hein, galera Quase Calma Aê, boa Galera Nossa, eu encontrei Outro Rian Aqui na partida, galera Tipo O nome dele é Rian com Y, certo? E o meu também é Rian com Y Só que o dele é Rian não sei o que Certo? Sabe, galera O nome dele é Rian não sei o que E o meu é Rian 328 Nossa, galera Que da hora, hein Que da hora Opa Pulou Pulou Ô, Diguinho Ô, Diguinho 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 Bora Ah, mano Tem que vir por aqui, mano Ui, não vai pular Não, mano Por que Tá acontecendo isso comigo Olha, meu O boneco foi de barriguinha de novo Por que Que sempre acontece Isso comigo, galera Por que, mano O jogo puxou, né O jogo puxou Tudo mais, né Tudo mais E ontem, galera Que eu Que Que eu tava Tava treinando Certo Certo A noite E daí E daí Teve Teve uma hora Que eu consegui Chegar até Aquele negócio ali, ó Até aquele ventila Lá, mano Meu Por que Meu boneco Não tá mais pulando Nessa parte Não sei, né Ah, não, galera Agora eu entendi Eu acho que É por isso Certo Eu não sei o que que é Mas tudo bem Tudo bem Assim mesmo, né Eu acho que é Esses negócios aqui A gente pula e cai, né A gente pula e cai Nossa Aí é ruim, né Aí é ruim Pulou Epa Tô quase Tô quase, galera Tô quase Tô quase Opa Vira a câmera assim, né Tô quase Tô quase Tô quase Tô quase Isso Boa Tá bom, galera Tá bom Opa 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 Mano Mas eu sou muito ruim também, né Galera Meu Deus Eu sou ruim Eu sou ruim demais, mano Eu sou muito ruim também Se joga aí não Se joga aí não Desculpa, galera Tá bom Opa Não fui eu que me joguei não, galera Fui pro lado, certo Daí E daí Eu não quis me jogar Oh 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 Ah, mano Que que é isso, mano Que que é isso, cara Mas vou botar lá No início, né Tá bom Bora Pula aqui Beleza Opa Pula aqui Mano Até agora Nesse vídeo Eu tô Eu tô no início ainda, véi Nossa, mano Nossa Tô no início Meu Deus, hein Pula Beleza Quatro minutos Quatro minutos Aí, ó Ainda tá em quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Eu acho que Só faz recorde Quem zerar esse mapa, né Galera Eu acho que sim, né Só faz recorde Quando zerar o mapa Eu acho, né Mas eu acho que É Só zera Só zera Como é que se fala Só Só consegue um recorde Quando zera Certo O mapa Ah, mano Mas já vão levantar A rampa, mano Quem é isso? Quem foi que passou Por ali, mano? Quem foi que passou Por ali? Nossa Nossa Pula aqui Direto com as bombas Não estoura E agora há pouco Eu estourei duas, né Só que quase que eu caio Nesse negócio roxo aí, né Galera Aí Aí Pula Bora Bora Vamos pular aqui Ó Ó Ó Quase que cai Quase que Eu caio Certo, galera Certo Pula Bora Bora Tá bom Tá bom Agora eu vou Certo, tá Jogar sério Jogar sério Ó lá Tem um Mr. Beast Dourado Subi Pra Vindo aqui, galera Será que não é aquele Rian lá, galera Não sei, né Não sei Mas eu acho que Não, sabe Eu não sei Não sei quem é que tá Subindo, sabe Pula, pula Isso, boa Boa, Rian Boa, moleque Não, tô falando comigo mesmo, né Tô falando comigo mesmo Ok Tá bom Tá bom Fazer isso daqui, ó Galera Primeiro eu vou fazer isso daqui, ó Opa Ó Ó Opa Bula do Deus É Ó Tá bom Agora bora Bora Ih Ih Opa Não, mano Porque eu não fico quieto Meu Deus Ai Que ó Ó Ó Meu Deus Oxe Aquele Mr. Beast Voltou pra cá ainda Ah, não dá não, né Não dá Não dá não, né Não dá não Olha a fase da terra, né Então, mas o bicho Foi esse Oxe O Juju ainda tá aqui Aquele Juju lá, né, galera O Juju Cato E X Certo Então Falou Falou Tchau Fungu Amém Amém Tchau.